Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Hoje é um dia de celebração para nós, dia da ser do Senhor, dia de trazermos um pouco mais de luz sobre o nosso coração. E estes conselhos que Paulo traz para nós aqui, relembrando este conceito no coração de Tito, ele traz para nós também um ideal nessa hora, e que através do ideal dessa consciência nossa de igreja, possamos entender e perceber o valor da ceia, da comunhão, do interagir do Senhor na nossa vida. Versículo 3, diz assim, Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo, quando traz essa ação de entendimento, nesse conceito amplo que nós podemos ver, ele começa a resumir, depois de ele estar elucidando para o seu discípulo Tito, cuidado com os falsos mestres, cuidado com as circunstâncias, cuidado com o que está sendo envolvido a igreja. Você, ó Tito, precisa estar esperto. Mas, é o contrário, às vezes Paulo faz essa dança da contramão. Qual é a dança da contramão? É Paulo estabelecendo, no final, quase, da carta, ele traz o exemplo que, na maioria das cartas, ele começa, Romanos, Colossenses, Efésios, sempre trazendo o valor do resgate da obra de Cristo. Você pode ver, se você lê em Colossenses, capítulo 1 e 2, ele diz, ele nos libertou do império das trevas. E depois, ele traz as normas. Ó, agora a igreja, fique esperta, seja ciente. Para Romanos, ele diz, gente, eu não conheço vocês, ó irmãos aí de Roma, mais uma coisa, eu sei, eu anuncio um evangelho verdadeiro. E é pela graça que recebemos este ministério. E então, assim como fomos mortos em Cristo Jesus, na sua cruz, então fomos ligados a ele, e recebemos vida eterna, pela santíssima obra de Cristo. Fomos salvos. E aí ele traz, então, o entendimento dos romanos, dizendo, todos pecaram. Não há um justo, não há ninguém que seja bom, e perfeito diante de Deus. Mas fomos justificados por graça. E aí ele desenvolve todo. E nos últimos capítulos de Romanos, está ele lá dizendo, fortaleçam uns aos outros. Irmãos, eu tenho prece de estar junto com vocês, para que possam juntos, sermos reanimados no poder do Espírito. Essa consciência que Paulo tinha, mas Tito, ele faz o contrário. Ele já vem dizendo, cuidado, Tito, está aqui, está ali, está lá. Mas chega no capítulo 3, ele traz essa relevância, do que nas outras cartas ele começa, trazendo essa grande obra de Cristo na nossa vida. E, logicamente, a ceia do Senhor, traz esse respaldo de entendimento para nós. Mas o versículo 3, ele traz coisas que aos olhos do mundo, são totalmente diferentes, do que aos olhos de Deus. Para os olhos do mundo, viver livre, independente, de acordo com as suas próprias paixões e desejos, é o desejo de todo homem. ter uma vida em que ele possa usufruir de todas as coisas, sem levar em consideração o valor, o custo, as consequências dos seus atos. Isso é o desejo de todo homem carnal. Todo homem carnal deseja isso. Qualquer apostazinha da mega cena que duplica, que não sai, você já pode ver, já dá fila, você vai no mercado, qualquer lugar, tem 20 pessoas lá na fila, tentando tirar sorte grande, porque eu quero ter bastante dinheiro. Porque com bastante dinheiro, eu não vou ser mandado por ninguém. Você é dono do meu nariz. Porque com bastante dinheiro, vou viajar pelo mundo, vou tirar férias permanentes, eu vou fazer o que eu quiser. É o desejo de todo coração, mas lembre-se, se eu desejo de um coração carnal, escravo do pecado, alguém guiado pelos designos do diabo. E a gente olhar lá fora, não é nenhum problema, mas o problema é quando a gente começa a olhar dentro da igreja, e os desejos de nós, é igual lá de fora. É duro? É, minha filha, eu sei que é. Mas é a realidade? É a mais pura da realidade. Por que é a mais pura da realidade? Porque a realidade espiritual, porque a realidade espiritual, ela produz em nós, algo que é comum no efeito das coisas do mundo, e concernentes, enraigadas, enraizadas, produzidas no mundo, produz em nós, vergonha. Vergonha. Olha lá o que diz o versículo 3, pois nós também, outrora, nós também, em tempos atrás, no passado, éramos nécios, o que é uma pessoa nécia? Sem conhecimento, sem entendimento, pessoa tola, levada pela maioria. É um nécio. O cara grita, ele grita também, por que ele está gritando? Eu não sei, ele gritar, eu também estou gritando, e é isso que vai. Isso é um nécio, uma pessoa sem entendimento. O que diz mais? Éramos nécios desobedientes, desgarrados, e aí vem o contexto de tudo isso que eu falei, escravos de toda sorte e de paixões. Mas a minha maior dor, sabe o que é, amados? É que nós nos chegamos a ceia do Senhor, nos chegamos no momento mais sublime, da reunião da igreja, o partir do pão, e a celebração da comunhão, da unidade do corpo, que é a igreja. E aí o que acontece conosco? Nós não conseguimos ver, que éramos escravos de todas as sortes e paixões. Isso é o que dói. Nós não conseguimos perceber, que Jesus nos tirou de um lamassal de pecado, nós não conseguimos entender e perceber, que Jesus nos arrancou do império de trevas. porque nós éramos bom vizinho, boas pessoas. E aí nós chegamos à igreja, e nos encontramos com outros bons amigos, bons irmãos, e fomos tecendo boas amizades, e aí nós resolvemos fazer parte da igreja. Mas não é isso que o texto está dizendo para nós. O texto está dizendo que nós éramos néstos, sem entendimento de Deus. Nós éramos desobedientes. O texto está dizendo que nós éramos escravos, de toda sorte e de paixões. É o que o texto está dizendo, não é meus queridos. Eu não posso mudar o texto sagrado, para agradar. Para dizer, não, você era uma boa pessoa, mas agora com Jesus, você além de ser uma boa pessoa, você agora é uma pessoa salva. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que as escrituras dizem. Não é isso que nas minhas férias, eu consegui entender. Muito pelo contrário. Paulo, quando exorta o seu discípulo Tito, ele diz, cara, você está na frente do ministério há tanto tempo, eu estou junto na peleia, nós estamos aí há mais... Paulo, quando escreve para Tito, tinha mais de 20 anos de ministério. E o que Paulo trouxe para relembrar Tito? O que ele trouxe? Que ele era desobediente, que ele era anécio, e que ele era escravo de toda sorte e de paixões. Ele não podia dizer, Tito querido, nós que fomos agora livres, nós que estamos agora... Ele está trazendo... Cara, ou essa consciência precisa estar sendo totalmente, diretamente ligada em nós, todos os dias. Porque quando o pecado é visto por nós, então nós encontramos um grande salvador sobre nós. E é Jesus Cristo. Quando nós não nos vimos desobedientes, quando nós não nos vimos nécios, quando nós não nos vimos escravo das paixões do mundo, então viemos para a igreja e trazemos todas as mazelas e desgraças deste mundo para dentro das coisas do Senhor. Entendemos que é normal. Sabe o que é isso? É ser nécio. É ser nécio. É ser sem conhecimento de Deus. O que ele diz mais? Escravos de toda sorte e paixões e prazeres. Escravos. O cara não dorme, deseja, pensa, produz. e quando ele não consegue, a Bíblia diz que mesmo que ele seja escravo e não realize essas paixões, ele vive em malícia. Vê se não é isso que está escrito na sua Bíblia. Vivendo em malícia e a malícia produz o quê? Aquilo que ele não tem, a inveja. Por isso que eu estou dizendo que ele mesmo sem ter, ele busca. Porque se não, não tem inveja. Ora, vou ter inveja de alguém que tem? De alguém que não tem? Não, eu só tenho inveja de alguém que tem. Então, ele não recebe, ele é escravo, ele tem todas as desgraças enredadas nele. mas o texto diz aqui que ele vive num start de malícia e inveja. Qual as características dessa pessoa? Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas se nós entendermos que isso faz parte de um passado e que realmente sem Cristo a única coisa que vai surtir no nosso coração é ódio. É algo que realmente vai vir para fora de nós. Não conseguimos ter outra coisa que não seja malícia e inveja. Não conseguimos outra coisa que não seja a sorte de paixões e prazeres dos quais não vamos receber. Mas a Bíblia diz bem claro versículo 4 Quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador. Aleluia! E o seu amor para com? Todos. Não por obras de justiça praticados por nós. Não porque eu era bonzinho, não porque eu podia, não porque eu era o cara, porque as nossas obras de justiça não tem valor nenhum diante de Deus. Mas segundo a sua misericórdia. Misericórdia de quem? De Deus. E ele então nos pega veja bem Nécios desobedientes desgarrados escravos de toda sorte de paixão e prazer vivendo em malícia invejando odiando e odiando uns aos outros. Ele pega a nós e diz o texto Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O termo original aqui quer dizer para nós uma única palavra esse lavar e regenerar Ele tira toda a enhaca dessa coisa velha e traz para nós toda uma contemplação e um deleite novo que são antagônicos totalmente contrários a tudo que Ele estabeleceu como desobediente Nécio desgarrado agora não somos mais Nécios somos conhecedores de Deus mas conhecemos Deus se nós tivermos na nossa mente aonde éramos Nécio como éramos agora podemos ser obedientes podemos ser por Cristo porque foi Ele quem nos salvou mediante o lavar regenerador de Cristo Jesus versículo 6 que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de quem? de Jesus Cristo nosso Salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna e aí Ele orienta fiel a esta palavra e quero que no tocante a estas coisas a estas afirmações faças a afirmação confiadamente para que os que estão para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens quando somos livres de todos os prazeres embora saibamos de onde viemos agora recebemos então de Deus a capacidade no poder do Espírito de sermos proveitosos a todos os homens e como é que nós somos proveitosos aproveitáveis a todos os homens como que nós somos aproveitáveis a todos os homens o que Deus disse? o que nós vamos fazer? boas obras agora ajudamos servimos orientamos nos dedicamos nos envolvemos agora percebemos o valor de verdadeiros adoradores servos agora conseguimos entender o verdadeiro valor do Senhor em nossas vidas então é que podemos nos chegar a mesa sabedores de que não é um ato apenas no mover religioso litúrgico do culto dessa noite mas é muito mais do que isso é a expressão dessa confiança dessa certeza de que verdadeiramente fomos lavados regenerados santificados em Cristo Jesus agora podemos tomar do pão e do cálice e quando olhamos para aquele pão e para aquele cálice embora estando já na posição regenerada lavada santificada conforme o texto diz para nós agora temos a consciência de que nós éramos o que? nécios desobedientes escravos de todos os prazeres odiosos cheios de malícia e inveja e então quando fechamos os nossos olhos e dissemos Senhor somos tão ruins tão ruins mas por Jesus Cristo aguardamos a vida eterna essa vida eterna não foi nenhum esforço meu mas foi proveitosa a vida do teu filho para todos nós e se Jesus não quisesse fazer boas obras pela sua vida que seríamos de nós irmãos que seríamos de nós porque a bíblia diz que ele deu a sua vida e o texto que diz que Jesus se entregando por amor embora o pai o condenasse como uma sentença pelos atos de rebelião que fizemos contra ele de pecado mas Jesus a bíblia diz que ele se entrega por amor e esse ato de amor de Jesus em nós produzem pela sua ação o que o ir ao calvário o morrer na cruz o ser dilacerado num madeiro foi uma atitude como eu diria uma obra perfeita por amor a todos nós amado entenda isso a ceia do senhor ela não é apenas quando você toma o pão e o cálice aqui dentro não isso é a expressão daquilo que nós fizemos como um andar proveitoso Cristo revelou-se num andar proveitoso ensinando tudo o que era direito e era da vontade do pai até o ponto de estar envolvido nessa vontade de entregar-se e morrer na cruz e nós que fomos recebemos o poder do Espírito Santo fomos regenerados fomos lavados o que temos que fazer? caminhar nessa mesma condução que Cristo tem e produzir o que? as mesmas coisas que Cristo produziu e o que ele produziu? deu a sua vida entregou-se por mim e por você e nós temos que fazer o mesmo? obviamente a mesma coisa por isso que Paulo encerra diz prática escute faça afirmação confiadamente versículo 8 seu finalzinho para que os que tem crido em Deus sejam solícitos sejam cheios sem esperança sem desejo na prática de boas obras estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens isso quer dizer o que? que a ceia do senhor ela é muito mais percebida por Deus quando nós saímos daquela porta para fora do que quando nós estamos daquela porta para dentro pode ser que aqui seja solene esse momento seja momento de respeito por nós porque nós temos isso por tradição é momento de introspecção porque a palavra diz que é examine-se pois o homem a si mesmo mas uma coisa é certa essas boas obras que nós estamos vendo aqui elas não vão ser praticadas aqui dentro ou vão elas são praticadas da porta para fora amado escute bem celebrar a ceia do senhor é estar aprovado e perfeitamente proveitoso diante do senhor quando é que Jesus foi completamente consumado como agradável a Deus Isaías disse agradou a Deus o que? gerar ele na virgem foi isso que estava escrito então agradou Deus que ele fosse batizado por João Batista agradou a Deus então que ele fosse obediente a José e Maria até ele ser adulto foi isso que agradou a Deus o que o texto diz agradou a Deus perfeita e plena graça de Deus agradou a Deus fazer seu filho diz a Bíblia moer o seu filho matar e molar destruir seu filho assassiná-lo agradou a Deus mas como pode um Deus tão bom querer uma coisa tão ruim é porque nós estávamos em Cristo e a Bíblia mesmo fala porque Deus amou o mundo de tal maneira uma maneira que nós nunca vamos entender e um amor que nunca poderemos compreender porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho único para que todo que cresce porque ele sabia que nem que eu fosse moído meu sangue era corrupto e eu ainda sendo moído não surtiria gratidão ao Senhor porque a Bíblia diz que agradou a Deus fazer seu filho ser moído desprimido destruído quebrado isso que agrada a Deus isso que agrada a Deus por isso celebrar a sede do Senhor é tão importante pode ser que você veio do dia a dia da sua correria da sua luta mas isso a Bíblia mesmo diz que faz parte das coisas que correspondem a fraqueza do homem e as dificuldades do dia a dia mas chegar a ceia do Senhor você tem que ter consciência de que foi agradável a Deus moer Cristo e que é agradável a Deus o nosso reconhecimento por tão grande sacrifício e por tão grande salvação e que é agradável a Deus que as nossas boas obras lá fora repercutam aqui dentro para que o céu seja abalado porque a palavra diz que existia um homem incrédulo embora gostasse de Deus e fazia um monte de boas obras seu nome era Cornélio e a Bíblia diz que todas as boas obras que ele fez chegou no céu mas ficou lá paradinha ficou lá estacionada então Deus mandou um anjo para Cornélio para que ele pudesse ir lá em Jope e chamar Pedro para que pudesse pregar o Evangelho e ele pudesse então ser visto como verdadeiramente o é um homem pecador que precisa de Cristo Jó tinha essa consciência de fazer tudo certinho mas quando ele não entendeu que ele era um pecador Deus permitiu que Satanás entrasse na sua vida e destruísse a sua projeção errónea para que ele pudesse ver e crer pela fé até que começam a mudar todas as coisas na vida de Jó quando ele não fica se defendendo e dizendo eu faço eu posso eu sou bom eu quero ver quem que me bote que eu fiz alguma coisa que eu estou aqui diante de Deus mas quando ele diz eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará naquele dia ele sabia em quem ele tinha confiado ali ele evoca o que? um reino eterno ali Deus olha e diz está na hora de nós cessarmos esse negócio está na hora de nós fazermos realmente uma visita desce o Senhor e diz para Jó põe-te em pé singe-te porque eu me apresentarei a ti então conversaremos nós dois arrasou fala tira as tuas queixas vem conversar comigo por que? porque agora você me invocou no mundo do qual eu sou perceptivo conhecido você agora diz que você crê e que ainda que você morra enfraquecido nessa carne você sabe que você vai ser recompensado pelo que você fez isso é fé isso abriu o céu Deus se chegou para ele engraçado Deus não se chegou para Jó enquanto ele estava sacrificando todo dia engraçado Deus não se chegou para Jó enquanto ele estava buscando a Deus pedindo que seus filhos não pecassem fazendo coisas mas quando Jó reconhece diz eu posso até morrer nesse corpo pedido enchei infiridado mais uma coisa eu sei meu Redentor se levantará no dia a justiça vai reinar e Deus diz o que? é verdade agora o negócio está falando a verdade está falando a minha língua está falando o que é verdadeiro como é que você se chegou nessa noite para celebrar a ceia do Senhor? celebrar a ceia do Senhor não é um ritual não não pode ser celebrar a ceia do Senhor é verdadeiramente um mover de introspecção e de quebrantamento ainda que não haja quebrantamento no nosso meio pode haver o gemido de corações que desejam esse quebrantamento já estamos no caminho certo E aí